Pois bem, povo abençoado da cidade de Itaberaí, aqui no interior de Goiás, do nosso estado lindo, não é verdade? Você que me escuta, ou melhor, me assiste, não só escuta, assiste também no YouTube, no Facebook, que Deus abençoe vocês. Tanto vocês que estão aqui na Rádio Silvestre FM, me ouvindo por essa programação, como quem está nas redes sociais. Divulgue essa programação, fale para as pessoas, tá bom? Você que está no YouTube, no Facebook, pegue o link e manda para as pessoas. Você que me escuta pela Rádio Silvestre, fale da programação, fale para as pessoas ouvirem. E, inclusive, eu quero dizer para vocês que me escutam pela Rádio Silvestre FM. Entre no canal, coloque aí no YouTube, assim, ó, Apóstolo Eliseu Lustosa. Você vai encontrar um canal com 17 mil pessoas seguindo agora, aumentando cada dia que passa. Graças a Deus, tá? Vai lá, se inscreva lá para você acompanhar outros conteúdos que nós não passamos aqui nessa programação. Tem outras campanhas. Por exemplo, agora nós estamos numa campanha de batalha espiritual, de libertação pesada, sabe? Alto nível, que é a campanha Vale de Sal. Venha participar, venha conhecer esses outros conteúdos que nós estamos disponibilizando aqui nas redes sociais. Aproveita, se inscreva no canal e acompanha assiduamente. Tem vídeo todo dia, tem programação lá todo dia. Vai abençoar a tua vida, vai te auxiliar aí nas suas guerras de oração e de intercessão. Pode ter certeza disso, tá bom? E é isso daí. Amados, nós falamos, então, durante essa semana sobre esperar. Hoje é o último dia dessa série sobre esperar. Semana que vem, como eu já disse anteriormente, nós iremos falar sobre causas urgentes, certo? Neste último dia, eu quero falar sobre a pessoa de El Olan. El, Deus. Olan, tempo. Estação. Então, El Olan é o Senhor do Tempo. Que em muitas bíblias, no português, vai ser traduzido como o Eterno. Eu anotei aqui, de muitas passagens bíblicas que tem essa expressão, o Eterno. Eu anotei aqui, ó, Salmos 90, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de gerações em gerações, antes que os montes nascessem, ou que tu formartes a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Então, essa expressão no final aqui, tu és Deus, é El Olan, o Eterno. O Salmos 90, versículo 4, diz o seguinte. Porque mil anos aos teus olhos é como o dia de ontem. Olha que interessante, né? O dia de ontem que passou, como a vigília da noite. É falando sobre El Olan, o Senhor do Tempo, o Eterno. É aquele que determina todos os tempos e estações. É aquele que alguns, erroneamente, dizem que mora na eternidade. Não. É a eternidade que mora dentro dele. É esse o entendimento correto. Deus não mora na eternidade. Deus não está na eternidade. É a eternidade que está dentro dele, de El Olan. Ele gera aquilo que ainda não foi gerado, que ainda não foi criado. Ele é o Senhor do destino. Ele é que determina o que vai acontecer ou que deixa de acontecer. Irmão, compreender isso aqui é muita loucura, tá? Para a gente fazer uma leitura melhor de El Olan, usando essa cachola humana, nós deveríamos entrar em conceitos sobre física quântica, estudar o tempo e o espaço, sabe? Coisa assim. E ainda assim, não entenderíamos a natureza de El Olan. Olha aqui, se a gente voltar na leitura aqui do Salmos 90, versículo 4, ele diz que aos olhos dele, mil anos é como o dia de ontem, como o final do dia, sabe? De seis horas até seis da manhã, como doze horas que se passou. Por isso que tem a expressão aqui, como a vigília da noite. Então, mil anos para ele é isso. Ele lembra de detalhe por detalhe, de tudo que aconteceu com todas as pessoas, com todas as situações, na natureza, no plano espiritual, no plano material, em tudo. Ele lembra exatamente de tudo e administra tudo isso. Olha a capacidade do teu Deus e tu fica aí murmurando, reclamando, ah, por que isso? Ah, por que aquilo? E não consegue acreditar que um Deus todo poderoso assim pode preparar para você algo lindo, algo maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a palavra do Senhor diz que o mal por si se destrói. O mal, a cada dia, ele vai ter o seu próprio fim. Ele caminha para o fim. Mas a palavra do Senhor diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu quero lembrar você que El Olan, na figura de Jesus, é aquele que contou a parábola dos trabalhadores da vinha. Já que nós estamos falando de esperar, você lembra da parábola que uns estavam ali esperando desde seis horas da manhã, outros estavam nove horas da manhã, outros estavam meio dia e teve uma turma que estava cinco horas da tarde. Você sabe que o expediente para aquele povo de trabalho, seis horas da noite, não poderia mais trabalhar. Tinha gente esperando até as cinco horas da tarde. só tinha mais uma hora para esperar. E o Senhor da vinha, representado por El Olan, pelo Espírito Santo, pela pessoa do nosso Deus, encontrou aqueles homens ali. Eles esperaram mais, porém trabalharam menos e receberam salário igual dos que trabalharam doze horas ou um dia todo. Então, não fique aí, maluco, ah, porque eu espero, olha ali, a irmã está esperando a mesma situação que eu, olha ali, o irmão está esperando a mesma situação, só que ele já recebeu. Eu estou esperando a mesma coisa e não aconteceu ainda comigo. Não fique nessa paranoia, não. Saiba que ele é El Olan. O tempo está na mão dele. Ele pode remir o tempo, ele pode acelerar. Como ele também pode fazer você esperar mais para você, como eu já disse anteriormente, para você amadurecer. E tem muitas bênçãos que vai ser o seu amadurecimento. E o amadurecimento, muitas vezes, não tem a ver com idade, porque tem muita gente com idade e não tem maturidade nenhuma. A mentalidade é de um adolescente. Já viu gente assim? Tem um monte. Mas eu conheço também casos contrários. Gente nova que já tem uma maturidade mental, que muitos velhos aí de cabeça branca, tá? Não tem. Tem gente assim. Então, você pode amadurecer, porque a maturidade é uma das coisas que Deus espera que nós tenhamos para administrar bem a bênção que Ele quer nos dar. E eu quero profetizar que este tempo de angústia, de sofrimento, de agonia, de escassez, de privação, de humilhação que você está vivendo. El Olan, o Senhor do Tempo, Ele está olhando. Ele está vendo você. E todos esses anos que você tem vivido de sofrimento, ou talvez não é anos, é meses, né? Para Ele, para Deus, Ele pode fazer com que você, no dia seguinte, pega essa, no dia de amanhã, tudo isso, todos esses anos de sofrimento, é como um finalzinho de tarde. No outro dia, você acorda e mudou tudo, porque El Olan é o dono do tempo. Ele vai te honrar e vai te abençoar. Creia, vamos orar.